Em Urupês, um projeto bem legal que atende cerca de 200 crianças de famílias de baixa renda oferece várias atividades como aula de música, práticas esportivas e também reforço escolar. A ideia qual é? Melhorar a relação dessas crianças com os colegas e também fortalecer os vínculos familiares. Essa é a Eloy de 7 anos. Uma das atividades que a menina mais gosta é brincar na rua com os amigos, como a maioria das crianças. A pequena, de apenas 7 anos, gosta de interagir com os amigos e comandar as brincadeiras. Mas nem sempre foi assim. Segundo a mãe, ela só perdeu a timidez depois que começou a participar de um projeto desenvolvido em Urupês que atende cerca de 200 crianças com idade entre 7 e 11 anos. Na escola ela melhorou bastante e a preocupação também de estar tranquila, né? Enquanto eu sei que está lá, está bem cuidado, está aprendendo. E para mim está sendo muito bom e ela ama, né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo Criança Feliz atende a famílias de baixa renda do município, principalmente aquelas que são beneficiárias do programa Bolsa Família. O serviço oferece diversas atividades que são desenvolvidas no horário em que os alunos estariam fora da escola. O serviço de convivência, ele oferta atividades desde atividades esportivas, culturais, educacionais, sociais e também atendimento psicossocial com profissionais de psicologia e de serviço social. A ação é resultado de uma integração entre as áreas de saúde e educação do município. Por isso, também é feito um acompanhamento periódico da caderneta de vacinação e pesagem das crianças. Além disso, para evitar a evasão, as notas e frequência escolar dos alunos atendidos também são analisadas. É que as crianças saiam daqui com uma cabeça melhor para o mundo, vai ter uma vivência com a família melhor. E enquanto os pais estão trabalhando, os filhos estão aqui, o poder público está aqui cuidando dessas crianças e com pessoas comprometidas para a educação dessas crianças.